O artigo a ser apresentado é a ergonomia organizacional e sua importância na motivação dos servidores públicos. A área é gestão em ergonomia e fatores humanos. Os autores são Isabela Maria Gonçalves Leal e Rosiane Pereira Alves. O objetivo do artigo é relacionar a ergonomia organizacional com a motivação dos servidores públicos. Para isso, foi realizada uma revisão na literatura que responde o problema do objeto. O artigo discute alguns conceitos importantes da ergonomia organizacional e da motivação e tem a finalidade de construir um embasamento teórico, através de pesquisas e discussões feitas por outros autores acerca do tema. Com o intuito de atingir objetivos e realizações pessoais, a maior parte das pessoas passam muito tempo no ambiente de trabalho. Porém, mais condições de trabalho podem adoecer o trabalhador e até mesmo o ambiente. Alguns dos desafios do serviço público são ambiente de trabalho sem estrutura adequada, gestão centralizada e pouco participativa, organização do trabalho ineficiente e ainda um dos maiores é a desmotivação de muitos servidores públicos. Henrique e Fraga afirmam que a motivação para o trabalho é resultado de uma influência mútua entre os fatores internos e os externos, como o ambiente de trabalho e as condições oferecidas por ele. Destaca-se a contribuição da ergonomia como enfoque nos aspectos organizacionais de trabalho com repercussão na redução da fadiga, principalmente pela eliminação do trabalho repetitivo, dos ritmos mecânicos impostos ao trabalhador e, principalmente, a falta de motivação provocada pela pouca ou nenhuma participação nas decisões sobre o seu próprio trabalho. A área de atuação da ergonomia organizacional ou macroergonomia só foi ampliada a partir da década de 80 e ela é definida como desenvolvimento e aplicação de tecnologia da interface homem-máquina em toda a organização. Ela é caracterizada através dos problemas ligados à falta de parcelamento adequado das atividades, participação, gestão, jornada de trabalho, entre outros. Além disso, o ambiente imediato do qual o trabalho acontece pode influenciar a forma como ele é executado. Condições ambientais, como, por exemplo, muito quentes, muito frias, pouco iluminadas, escuras, influenciam a forma como o trabalho é realizado. É fundamental a existência de ambientes de trabalho que preservem a satisfação do funcionário e o respeito ao ser humano. Assim, quanto maior for o envolvimento do funcionário com a organização, maior será o seu comprometimento. Diante disso, questionam-se quais fatores ambientais na organização do trabalho podem influenciar na motivação dos servidores públicos. A metodologia foi feita através de uma revisão de literatura, através de livros, revistas e artigos, onde foram encontrados 78 artigos, mas só apenas 10 foram selecionados. Critérios de inclusão são relevância do tema e do conteúdo de cada pesquisa em relação ao tema abordado nesta revisão. E os critérios de exclusão foram excluídos artigos que não estavam disponíveis totalmente na base de dados pesquisadas, artigos escritos há mais de 10 anos e artigos que não abordavam a motivação no ambiente de trabalho ou organização do trabalho dentro do contexto da ergonomia organizacional. Resultados e discussões. Dentre eles, destacam-se a pesquisa realizada por Silvio e Araújo, onde diz que os aspectos organizacionais, como redução de carga horária, qualidade de vida no trabalho, como área de convivência e alimentação, podem colaborar para a motivação dos servidores públicos. Clem e Mascarinhas comprovaram que a satisfação profissional dos servidores públicos depende tanto de variáveis externas quanto internas. Segundo Horato Stender, para que todos estejam motivados, a organização precisa se preocupar com o bem-estar dos seus colaboradores e oferecer condições favoráveis de trabalho. Brandão Andrade Pedrosa afirmou, diante dos resultados de seus estudos, que as características do trabalho têm sido consideradas como um importante fator para a satisfação do trabalhador e é capaz de melhorar a produtividade, melhorar a motivação dos mesmos e até mesmo o desempenho dos trabalhadores. Ficou evidente, então, que a motivação dos servidores públicos tem relação direta com todo o gerenciamento organizacional, visto que uma gestão que proporcione um ambiente de trabalho adequado, como uma boa comunicação, uma boa organização do trabalho, um ambiente físico propício e otimizado, favorece o desempenho e aumenta o nível de satisfação de seus colaboradores. Entretanto, Souza e Sampaio concluíam que conceitos, técnicas e ferramentas da macroeconomia somente podem ser aplicadas eficientemente quando são reconhecidas pelo líder como indispensáveis para o bem-estar do trabalhador e para a melhoria de seu desempenho. Portanto, concluí-se que viabilizar as instituições públicas no sentido de adaptar o ambiente de trabalho às necessidades dos colaboradores e promover intervenções econômicas, principalmente na forma da organização do trabalho, talvez seja o mecanismo mais eficaz de aumentar a motivação de seus servidores. Obrigada. Obrigada. Obrigada.